Para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa e eu estou muito bem acompanhada da professora Regiane. Olá, crianças do quarto ano. Estou aqui para contribuir na aula da professora Joyce. Prestem bastante atenção que a gente tem muita coisa para aprender hoje, não é? Muito obrigada já pelo convite. É um prazer estar aqui. Que legal, isso mesmo. Então, espero que seja um prazer para vocês também. Então, já fiquem em um lugar tranquilo em casa. Para vocês prestarem atenção, como a professora sempre fala, para o conhecimento entrar, temos que estar atentos. Separa o caderno, para o registro e bora lá, não é, professora? Verdade, bora lá. Então, vamos para a habilidade. Título da aula de hoje, A Importância das Abelhas. Olha só, trouxe um texto bem gostosinho para a gente realizar a leitura e compreensão. E o código da habilidade da aula de hoje é EF15LP03, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Então, informações explícitas, hein, professora Regiane? Fácil? Então, fácil, não é? Muito fácil. Aliás, a gente tem que ir começando realmente pelas explícitas, para depois a gente ir treinando aí as implícitas, que são mais complicadas, não é? Só com treino. Só com treino, muita leitura. Muito treino, muita leitura, verdade. Seguir as dicas de leitura, que a gente sempre fala, né? Realizar a leitura por diversas vezes do texto, fazer as marcações necessárias, entendeu? Grifar, se for importante. Circular palavras que você não conseguiu inferir sentido no contexto para procurar no dicionário. Então, todas essas dicas são muito importantes para vocês, alunos. Verdade. Então, vamos para a nossa conversa inicial, nossas reflexões aí. E já convido as professoras, por gentileza. Já estão aí, ó, nos ajudando, né? Isso. Boa tarde, boa tarde. Pedir para elas colocarem aí o nome da cidade, né, Pro? Para a gente saber de onde elas estão falando. Ó, a professora Fernanda dando boa tarde. Ah, isso. Que legal. As professoras que tiverem contato com os alunos aí no chatinho, colocarem também. Isso, importantíssimo isso, né? Isso, porque a aula é para eles, né? Pronto. A aula é para vocês. Então, sempre preparamos, realizamos com muito carinho. Lógico, com a colaboração das nossas colegas, sempre fazendo intervenções muito importantes, né? Mas a aula é para vocês. Então, olha só. Fotinhos na tela, ó, que legal. Que fotos bonitas, coloridas, né, professora? Animadas. Verdade. Olha lá. O que você acha dessas fotos, professora Regiane? Bom, eu já vou pensar no mel, né? Não tem como. Eu adoro, então, eu vou falar aqui do mel. Mas não é bonito? Olha só como a natureza, ela é tão boa com a gente. E você falou a palavra-chave que eu ia dizer, né? Me lembra natureza. Natureza. Eu sou uma apaixonada por plantas. Acho que os alunos já sabem, porque eu sempre falo das minhas plantinhas para eles. Sempre falo que eu gosto muito, que eu tenho meu mini jardim lá. Hoje em dia é difícil ter um jardim grande em casa, porque não são muitas pessoas que têm quintais, né? Muito grandes. Mas eu tenho lá minhas plantinhas. Quem me segue nas redes sociais sabe que direto eu posto minhas plantinhas. Então, essa foto mesmo transmite natureza, né, professora? E o que mais? As abelhas. Olha lá, vão pedir a contribuição aí no chat, né? O que a criançada está colocando aí? A partir da imagem, o que vocês podem aí nos dizer? Eu não vi o nome da professora, mas colocou abelha, inseto, mel. Colocou várias coisas referentes à abelha. Isso. O que mais? Legal. O que mais? É importante? Será que esse bichinho é importante para a natureza? Como nós sempre falamos, todos os seres vivos, né? Tem o seu papel importante na natureza, então a abelha também. Mas qual será esse papel imprescindível que ela tem na natureza? Acho que o texto fala um pouquinho sobre isso, hein? Já estão até antecipando ali, viu? Sobre pólen, né? Sobre a questão aí da polinização. Estão antecipando bastante ali as coisas. Olha lá. A abelha, né? A importância dela com tudo isso. Eu sempre gosto de fazer esse roteirozinho nas minhas aulas, pois essa reflexão inicial, essa conversa inicial é muito importante para a gente ver os conhecimentos prévios dos alunos, né? Então, realmente, o texto tem tudo a ver com isso que vocês colocaram. Fora que você já colocou aqui essa questão do procedimento leitor. Conforme eu vou fazendo esse tipo de trabalho, antecipando com imagem, com o título, né, Criançada, eu olho para isso e já vou imaginando do que esse texto vai tratar. O que ele vai me trazer? O que eu já sei sobre esse assunto se confirma no texto. Isso, exatamente. Muito importante. Bem legal. Então, vamos para a leitura desse texto. Olha só. Curiosidades sobre as abelhas melíferas. As abelhas melíferas são responsáveis pela produção do mel. Os mais antigos adoçantes de que se tem conhecimento pertencem à ordem da Imenopeterá, mesmo grupo das formigas e das vespas. Uma colmeia de melíferas pode ter, em média, 70 mil abelhas que se dividem em três classes. As operárias, que providenciam a alimentação, a rainha que põe ovos e o zangão, que a casala com a rainha. Uma colônia de tamanho médio compreende uma rainha, cerca de 100 zangões e mais ou menos 75 mil operárias. Hum, dois parágrafos iniciais que já trouxeram várias informações, várias curiosidades sobre as abelhas. Então, vamos começar aí a pontuar esses itens apresentados aí já nesses dois primeiros parágrafos. É importantíssimo isso que você colocou, professora. A gente já vai fazendo ali, né, grifando o que é importante. Então, eu acho que isso é importante, já vou grifando, porque a hora que vem a compreensão do texto, eu já tenho bastante coisa que eu antecipei como importante do texto. Sim, olha só. Então, o primeiro parágrafo fala das abelhas melíferas. Então, elas são responsáveis pela produção do mel. Só que será que é só isso que o texto fala, que elas são responsáveis? Não, não, não. Olha só, e esse mel é o mais antigo adoçante, né, que se tem conhecimento. Outra coisa importante é que a colmeia, uma colmeia pode ter em média, é uma média, então, 70 mil abelhas. E olha só, e também, na colmeia existe três tipos de classes de abelhas, olha. As operárias, que elas têm o papel importante referente à alimentação, à produção do mel. A rainha, que põe os ovos, é responsável pela reprodução. E o zangão, né, por acasalar com a rainha. Então, olha só, em um parágrafo só, quantas informações. Muita coisa que a gente precisa. Será que os alunos estão anotando? Tem que anotar, não é verdade? Sim, porque depois que fomos realizar a compreensão do texto, vieram os questionamentos. Exatamente, exato. Isso mesmo, então, e o segundo fala que... Do tamanho, né, que compreende ali cerca de 100 zangões e mais ou menos 75 mil operárias. E apenas uma rainha, olha só que informação importante. Então, só pode ter uma rainha em cada colmeia. Gostei dessas informações, várias curiosidades mesmo. Será que a gente conseguiu ir circulando tudo? Depois a gente vai confirmar isso, não é? Sim. E, às vezes, tem informações que foram mais importantes para mim, me chamaram mais atenção para você, outras, né? Então, por isso que é importante cada um realizar a sua leitura, a sua leitura silenciosa e a sua reflexão sobre o texto. Muito importante. Então, vamos continuar. Vamos lá. Você passa para mim aí, professora? Isso. Isso. É um dos insetos mais importantes para o homem, pois seus produtos são de grande utilidade, como o mel, o própolis e a geleia real e a cera. Além de promoverem o importante papel na reprodução das plantas através da polinização. Muitas plantas não existiriam sem a presença das abelhas melíferas. Já dá para ir grifando bastante coisa aí. Olha só, então, para mim, o que ficou melhor foi o que eles citaram, né? referente à produção de mel, própolis, geleia, geleia real e a cera, olha. Perfeito. E o que mais para você, professora? Tem outra informação aí que eu também achei importante. Muitas plantas não existiriam sem a presença das abelhas. Sim, porque elas fazem a questão da polinização. Isso mesmo. Só que palavra-chave. Às vezes você não precisa grifar uma frase inteira, só uma palavra-chave já. Para você já ter ali a explicação daquilo. Quem não souber o que é isso ou não entendeu pelo contexto, pode voltar e ir ao dicionário, consultar. Aliás, a leitura, o procedimento leitor, né? Que a gente está tentando aqui ajudar vocês aí, crianças, é justamente, crianças, é justamente isso. Tenho dúvida? Não sei o significado de alguma coisa? Tenho que procurar no dicionário. Não dá para continuar lendo um texto se eu não entendi o significado daquilo. Isso é importantíssimo. Fica aí a dica. Isso mesmo, a dica mesmo. Então, próximo parágrafo. Vamos lá, por serem insetos milenares e muito inteligentes, as abelhas melíferas despertam algumas curiosidades, que são explicadas pelo pesquisador em abelhas e polinização, Luiz Fernando Wolff, que vem se dedicando há anos em pesquisas sobre cultura do mel na Estação Experimental de Cascata, da Embrapa, Clima Temperado, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Olha só, e mais informações aí. Nós temos aí muitos especialistas, não é verdade? Na verdade, olha aí, um bichinho, né, ali, abelha. Existem vários profissionais que podem estudar, não é verdade? Porque tem muitas, na verdade, muitas, esqueci o nome, fugiu o termo. Pesquisas. Não é nem pesquisa, é lugar, quem produz o mel, não é? Já tem um tipo ali de profissional. Isso. Quem, o cientista, né, que vai pesquisar essas questões aí, da importância da abelha. Então, são várias profissões ligadas à abelha. Sim. E fora o papel dela, né, porque temos todo o sistema, né, o ecossistema que fala e ela tem um papel importantíssimo, porque se não fosse ela, a professora colocou, as professoras colocando apicultor, né, é mais uma profissão que também a professora estava citando, isso mesmo. Então, se diminuir as abelhas, olha só quantas plantas podem deixar de existir. Sim. Então, reflexões aí sobre o cinto. Pensar aí nessa questão mesmo da natureza, né, a gente já discutiu isso aqui em algumas aulas, como é importante a gente se conscientizar com relação a muitas coisas que podem desaparecer se a gente não cuidar. Olha só, e aqui eu achei interessante a característica que o autor deu para essas abelhas. Ele citou que elas são insetos, logicamente. Milenares. Milenares. E? Muito inteligentes. Olha só, gostei dessas características e muito importante observar isso no texto, né, professora? Sim. Então, aí fala do pesquisador, fala de onde é essa pesquisa, que é do Rio Grande do Sul, várias informações aí. Então, é um texto mesmo de curiosidades, um texto informativo, né? Que dá até para buscar outras informações depois que ler esse texto. Sim. Não é? Desperta curiosidade, com certeza, é realmente. Olha só, vários comentários da professora, a professora Lilian Maria colocando que o texto é muito interessante. E coloca também, sem contar com a organização desses insetos, né? A Nelma colocou ali para a gente, é verdade, elas são super organizadas. Ah, eu gosto sempre de passar aquele filminho lá das formigas, tem o filminho da abelha, porque mostra a organização desses bichos e pode fazer um link também com a nossa vida, com a organização da escola. Então, é sempre bom fazer esse link, essa reflexão para os alunos, muito importante mesmo. Legal. Então, olha só, agora que nós já fizemos a leitura, vamos fazer uma breve compreensão do texto? Vamos lá. Olha só, vamos realizar a compreensão do texto por meio de questões de múltipla escolha referente às informações que aparecem no texto. Então, assim, a compreensão do texto pode se dar de várias formas, né? Essa é uma atividade que nós fazemos com frequência na sala de aula, às vezes são perguntas e os alunos têm que efetuar a resposta. questões de múltipla escolha são super importantes, porque, na verdade, lá quando eles vão fazer a prova do SARESP, eles precisam treinar essas questões de múltipla escolha. Era isso mesmo, verdade. Você complementou isso, porque às vezes o aluno sabe, mas aparecem diversas alternativas, diversas possibilidades e nessa aula que nós estamos falando de localizar informações explícitas, eu acho que fica muito mais fácil para os alunos localizarem a alternativa correta referente a essas informações que ele já pesquisou, já efetou a leitura, a compreensão no texto, já coletou essas informações no texto, mas mesmo assim, múltipla escolha pode causar aí um ponto de interrogação na cabeça dos alunos. Dúvida, pode dar dúvida, não é? Aliás, a intenção da múltipla escolha é isso aí. Vamos ver se vai ter dúvida, não? Mas você fez um procedimento aqui bem legal, que foi justamente já ir grifando coisas importantes ali do texto. Já muita coisa foi ficando ali na cabeça. Agora, se tiver dúvida, vai voltar no texto? Claro, precisa esse movimento de leitura, mas já muita coisa ajudou com essa parte que você foi grifando. Sim, isso mesmo. E são formas, são métodos que nós utilizamos para verificar se os alunos compreenderam realmente o texto. Então, tem diversas formas. Hoje vamos usar essa. Então, vamos ver se vai ser fácil ou difícil, professora? Bora lá. Opa. Aqui. Isso. Vamos lá. Questão número um. Segundo o texto, uma colmeia de melíferas pode ter, em média, quantas abelhas? Então, tinha lá marcado alguns números, números referentes a essa questão e números referentes a outras informações. Será que está fácil? Eu acho que está. Você acha que está? Eu acho que a gente lá no texto já fez alguma coisa. Passa para a próxima aí, tela. Então, vamos voltar aí à questão, à primeira parte do texto aí. Eu acho que ficou bem fácil. Olhando assim, sem nem realizar a leitura, nós vemos dois números aqui que podem confundir os alunos, né, professora? Sim, por isso que tem que ter lido com atenção, senão vai errar. Porque se vai com muita sede ao pote... Já olha ali, é esse. E aí? Lá no chat. Ah, elas já estão colocando ali para a gente. O Miguel, né? A professora colocou que o Miguel, o aluno dela, já colocou ali 70 mil. Então, ele prestou atenção, olha só, porque aqui está a informação. Uma colmeia de abelhas melíferas pode ter, em média, 70 mil. Esse 75 mil é outra informação, é referente aos zangões. Então, olha só como é importante, nós vamos retornarmos ao texto, porque às vezes a memória falha, né, professora? Olha lá, a Eduarda também colocou, a Luna e a Eduarda, né, eles estão aí participando. Muito obrigada, né, as professoras e os professores aí, porque a gente precisa realmente dessa ligação. Bruna também. A Bruna acertou. A Bruna acertou. A Bruna acertou. Então, vamos aqui. A professora Cláudia mandou ali para a gente. Opa. Aqui, segundo o texto, uma colmeia de melíferas pode ter, em média, quantas abelhas? 70 mil. Então, alternativa B. Isso. Fácil. Muito fácil. Então, vamos para a próxima. Número 2. Quais são os três tipos de abelha na colmeia? Quais são as alternativas, professora Regiane? A gente tem na alternativa A, trabalhadora, imperatriz, gestante. B, trabalhadora, rainha, reprodutoras. E na C, operária, rainha, zangão. Se eu não leio, vou em qualquer uma, né, essa história de voo em qualquer uma, vou chutar. E às vezes a gente pode lembrar, assim, no texto, assim, nossa, eu lembro que tinha uma que era a que reproduzia, o outro que reproduzia com ela, o outro que trabalhava. Ah, trabalhadora. Qual a opção que tem trabalhadora aí? Já vai logo. Será que é a melhor forma? Não pode ser assim. Acho que não, né? Vamos para o texto. Volta aí, professora. Vamos voltar. Olha só. Então, aqui no primeiro parágrafo, quanta informação, né, professora? Pega aí o marca-texto, por favor. Então, no primeiro parágrafo fala assim, que se divide em três classes. Operárias. Isso. Rainha. E zangão. Zangão. Então, as funções estavam corretas, os sinônimos ali, mas bem bagunçadinho. Volta. Vamos lá. E aí? Então? A, B ou C? Agora, só estão colocando. A Duda. A Duda falou, C, a Mel. A aluna da professora Fernanda Duda, Mozart, ó, que legal. Leonardo, colocou ali também, Jonathan, Thomas, da Proê Loísa. Letra C. Júlia. Parabéns aos alunos que estão interagindo com seus professores e com a gente. Muito bom, muito bom. Próxima questão. Vamos lá. Conforme o texto, quais são os principais produtos fornecidos pelas abelhas? Quais alternativas, professora? A gente tem alternativa A, mel, própolis e geleia. B, bolo, mel, biscoito. Hum, que gostoso. C, mel, geleia, bala. Deu vontade de comer doce, mas tudo bem. Olha só. Faz parte. Vamos voltar ao texto? Vamos, com certeza. Aliás, esse movimento é que eles precisam fazer o tempo todo, não é? Pode passar. Tá pra frente? Tá pra frente. Isso. Pra frente. Isso. Olha só. Um dos insetos mais importantes para o homem, pois seus produtos são de grande utilidade. Olha só os produtos citados. Mel, própolis, geleia real e a cera. Olha só. Só voltar aí que ficou claro agora a resposta, hein? Agora ficou. A Júlia acertou novamente. O Carlos, a Brenda. Olha quantos alunos. Yasmin, Davi. Que delícia essa participação, hein? Obrigada. Isso mesmo. Muito obrigada. Então, letra... Milena, Ana, tem bastante ali, hein? Isso. Letra A, Heloísa, beijão a todos vocês. Estou feliz com esse retorno deles aí, hein? Eu também, eu também. Poliana, Manuela. Depois eles ficam assim, você não falou o meu nome. É, a gente tem, tá? A gente tem. Então, o que não for hoje, vai na próxima aula. Ah, e parabéns aos colegas professores. Estou muito feliz com vocês interagindo aí com seus alunos, que é o mais importante, vocês que estão mais pertinho deles e trazendo a participação aqui para a gente, pois nossa aula sem vocês, olha, fica vazia, né, professora? Não dá. Verdade, legal. Beijão a Giovana, Vitória, todos acertados. Miguel, olha lá. Todos estão felizes. Então, esse procedimento aí de múltipla escolha pode confundir, né, professora? A gente viu aqui já. Pode, por isso que precisa da leitura. Ah, é fácil. Não, não é fácil. Localizar informação requer leitura. Eu já brinquei aqui uma vez e vou brincar de novo. Ler e reler, ler e reler, ler e reler. Não tem outra fórmula. É deste jeito. Muitas pegadinhas, né? Muitas. Então, vamos para a última questão aí, professora. Olha lá. Olha só. O autor atribui duas características no texto para as abelhas. Quais são? Então, o texto, o decorrer do texto todinho fala sobre abelha, traz várias informações, só que o autor fez questão de atribuir duas características para essas abelhas e nós citamos na primeira leitura, né, professora? Características bem interessantes, inclusive. Olha só. Vamos fazer a leitura porque já tem alunos colocando aí alternativa C, alternativa B. Já estão respondendo ali. É, vamos ver. Então, vamos lá. A, pré-históricas e guerreiras. B, milenares e inteligentes. C, antigas e reprodutoras. E aí? A gente vai lá no texto. Me confundiu, hein, professora? É, se você... Porque pré-histórica, milenares, antigas são meio que sinônimos, né? Qual será que estava no texto? Eu não lembro, professora. Vamos voltar? Vamos olhar? Vamos voltar o texto. Não, a gente volta, não tem problema. Isso mesmo. Então, no último parágrafo do texto aqui. Por serem insetos milenares e muito inteligentes. Olha só. Também no texto falava que elas são muito importantes para a reprodução das plantas. Teve outras características, mas dentre as alternativas, né, professora? Que o autor nos traz, não é verdade? É importante a gente pensar nisso também. O autor nos trouxe essa informação. Então, aí a gente tem como alternativa. Pode ir lá? Pode ir. Então, vamos lá. Porque se fosse para o aluno responder, ele escrever o que ele achava é diferente. É. O achar, ele pode achar o que ele quiser. Sim, abelha é linda, abelha é fofa, abelha é bonitinha, não gosto de abelha porque eu tenho alergia. Tenho medo. Tenho medo. Teria vários itens que eles poderiam colocar, né? Agora, conforme o texto, segundo o autor, você sempre tem que fazer essa retomada. Então, alternativa B. B, olha lá, muitos colocando ali, Bianca, Ana, acertou. A professora colocou ali, ótima aula, obrigada. Obrigada. A professora Joyce preparou com o maior carinho. Davi também acertou, Mirella, olha só. E a aula passa muito rápido, né, professora? Boa. Já estamos aqui na retomada da aula e hoje tivemos oportunidade de ler e compreender texto informativo e localizar informações explícitas. Então, sempre peço, compartilhe o registro de vocês, olha aí a abelhinha na flor, que coisa mais linda. Fica aí o formulário de avaliação também para vocês, que igual a professora falou, uma aula sempre preparada com muito carinho, apresentada com mais carinho ainda e estou muito feliz desse chat aí, dessa interação. Eu também, eu também. A apresentação das crianças que voltaram aí para a gente, hein? Verdade, muito feliz mesmo. Muito obrigada e espero que eu tenha contribuído aí com a aprendizagem da criançada e tenha ajudado você. Sim, a professora colocou um negócio importante aqui na reta final, ensinar os alunos a preencher o gabarito. Outro dia a gente retoma esse tema. Legal. Beijão, professores, beijão, alunos. Tchau, tchau, quarto ano. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau, tchau.